Pessoal, uma coisa muito comum a gente fazer em projetos que envolvam motores, tá? Seja em tubulação ou qualquer outro tipo de projeto, é a gente fazer suportação para motores, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, eu criei aqui um suporte bem simples, ó, que atendeu perfeitamente a necessidade para esses motores dessas bombas aqui, tá? Então, olha só, o suporte eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir essa montagem aqui, ó, para mostrar aqui para vocês. Lembrando que esse projeto que eu estou mostrando aqui, ele está disponível no meu canal do YouTube, tá? Então, eu tenho lá, eu tenho uma playlist de, com muitas aulas já desse projeto disponível. Então, eu estou modelando todo ele, montando todo esse projeto aqui. Então, se você tem interesse, no meu canal do YouTube tem tudo, tá? Então, olha só, como é que funciona aqui? Eu tenho as bombas e olha o suporte que eu criei aqui. É um suporte, ó, deixa eu colocar aqui essa visualização. É um suporte todo feito de cantoneira, tá? É bem simples, ó. Então, olha só, é um quadro de cantoneira aqui em cima, tá? Soldada, né? Depois vem um outro pedaço de cantoneira aqui por fora, aqui também, e tem um por dentro aqui. E detalhe, olha como eu fiz a fixação dele. Eu não dobrei chapa, não fiz nada de diferente. Só peguei o quê? Cortei a cantoneira também e soldei ela de costas aqui, ó. Contra essa outra cantoneira aqui, tá? Então, vai aí também uma dica pra vocês, pra suportação. Claro que cada suporte, cada necessidade é uma necessidade. Na minha necessidade aqui, eu consegui fazer dessa forma tranquilamente. Vocês têm que analisar a forma de vocês, se dá. Mas, o intuito aqui é mostrando pra vocês, pra vocês se lembrarem, quando vocês tiverem a necessidade, que pode ser feito da forma como eu tô sugerindo aqui. E esse suporte aqui é um suporte barato pra fazer, porque a cantoneira não é um item caro, tá? Então, nesse caso aqui é uma cantoneira de, deixa eu ver aqui, duas polegadas e meia, por duas polegadas e meia, por um quarto de polegada, que é a espessura dela, tá? Então, aqui vai uma dica pra vocês de suportação. Então, como é que eu fiz? Eu peguei e depois só parafusei os motores aqui em cima do suporte, e depois vai os chumbadores aqui pra chumbar no chão, tá? E detalhe, tem que se ligar uma coisa. Projeto de tubulação, quando é bomba, nesse caso aqui, por que eu fiz a suportação? Basicamente, por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho aqui, se vocês observarem, tem o filtro Y aqui, ó. Então, a tubulação, ela não poderia ficar, os motores não poderiam ficar no chão, porque não ia dar certo a questão da altura aqui. Só se eu fizesse aqui, botasse uma curva aqui, subisse pra cá, e fizesse uma coisa aqui que não ia ficar legal. Então, o que eu fiz? A suportação. Esse é um motivo por causa desse filtro Y, porque eu preciso tirar o filtro aqui quando eu for trocar. O outro motivo é o seguinte. Projeto de tubulação, pessoal, geralmente, quando eles ficam em centrais ou coisa assim, tem vazamento e acaba gerando água aqui embaixo. Então, colocar o motor direto no chão não é uma boa ideia, tá? Por causa da umidade, isso vai ocasionar com o tempo corrosão do motor. Então, por isso que a gente faz essa suportação. Claro que pode ser que o suporte com o tempo também corroa, mas antes corroer o suporte e trocar daqui a alguns anos o suporte, do que vocês corroerem o motor, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que se ligar na hora de fazer um projeto, tá? Então, aqui vai mais uma dica pra vocês de projeto mecânico e agora uma dica sobre suportação de bombas.